Música Olha só então, olha onde nós estamos, olha com quem nós estamos e olha que lugar lindo Isso aqui, olha só, Cardio Extremo, é isso Diego? Isso mesmo, isso mesmo Deixa eu te apresentar primeiro, esse aqui é o Diego Portela Diego Portela vai contar pra gente agora porque que nós estamos, vem bem mais pra cá Que eu quero aparecer no espelho Porque que nós estamos aqui no Cardio Extremo Cardio Extremo é um nome que diz muitas coisas Não, e a sala, olha, ela reverbera, não está com defeito É que isso aqui é uma sala para as pessoas fazerem aqueles exercícios puxados, suarem bastante É isso o Diego Portela? Isso mesmo, a gente está entregando aqui esse espaço para a comunidade de Tramandaí A gente está com um trabalho realizando voltado ao público de todas as idades A gente vai realizar aqui atividades de dança Também a gente está aqui com um profissional de educação física Que vai fazer o serviço personal, professora Ângela Moura E eu sou o professor Diego, instrutor de Zumba, licenciado pela Zumba Onde a gente está aqui realizando várias atividades de dança, integração Voltado ao bem-estar e à saúde das pessoas Então eu convido a todos que quiserem aqui participar A nossa proposta é ter grupos de no máximo até 12 componentes E trabalhar a saúde e a dança Linkado nisso, o estúdio está voltado para essa proposta inicial Nota-se que esse pobre rapaz está fora de forma Quem está em forma sou eu Brincadeira, né? Ô Diego, a importância Mas me conta, me conta A importância que tem estas danças que você citou agora Num ambiente desse aqui Controlado por gente que entende o assunto como você Para quem quer ter um bom condicionamento Quem quer ter um bom comportamento vascular Para o aparelho digestivo Para tudo é bom, a dança, o exercício? É, tudo A gente alia a dança para melhorar a saúde Para tonificar o corpo Para ser mais feliz, né? Isso, além de melhorar a saúde A gente traz alegria para as pessoas Tu entrando dentro da sala de dança Tu pode chegar aqui com uma energia E sair daqui com uma energia lá em cima Esse é o nosso objetivo Deixar as pessoas felizes E é um espaço integrado para toda a família Vai desde a criança de 7 anos Até o senhor, a senhora Que quiserem vir aqui participar A gente atende a todos os públicos Todos os gêneros E eu convido a todos que quiserem vir aqui participar A gente está com turmas Amanhã, tarde e noite E o pessoal que quiser vir conhecer aqui Estou convidado O estúdio fica na Avenida Rubemberta Número 1460 Sala 204 No segundo piso do prédio Então, o pessoal que quiser chegar aí No centro, bem no centro Na frente do Nacional Para um cara jovem como eu Assim que está em forma Mas qualquer pessoa Meia idade, bem jovem Com uma idade bastante avançada Pode fazer dança? Claro, tem que fazer um check-up físico Para ver se está tudo bem e tal A dança não tem contraindicação Todas as pessoas podem dançar O passo certo é de quem chega aqui E começa a se movimentar A gente parte de um princípio Ninguém é obrigado a saber A gente está aqui para ensinar A pessoa vem aqui para se divertir Esse é o nosso objetivo É diversão e descontração Ninguém está aqui Com o sob pressão Aqui o pessoal tem que ficar É tranquilo e relaxar E se divertir com a música Vai ter tango? Tango, todos os ritmos A gente tem dentro da Zumba o tango A gente tem dança do ventre A gente tem os ritmos latinos Que é o reggaeton A Zumba vem junto Com vários outros ritmos Também temos o funk Esses ritmos populares de hoje Que todo mundo está escutando aí Tudo que está na atualidade A gente está colocando dentro das aulas Na nossa dinâmica E trazendo o público Para conhecer aqui E se familiarizar com a dança Em geral, né? A partir de hoje está aberto? Está aberto aqui Convido a todos As inscrições abertas A partir do mês de março Já iniciam as aulas As turmas já estão em formação É só chegar aqui E garantir a sua vaga Porque o que acontece O nosso diferencial é Turmas reduzidas com qualidade Então a gente vai ter Cada horário uma turma Nessa turma aí O pessoal vem e se inscreve E vem participar E vai estar sempre essa turminha aí Se integrando E fazendo a dança E se divertindo Quem quiser entrar em contato Quem quiser entrar em contato É pelo telefone 991-99-3794 É pelo WhatsApp também E eu me chamo Diego Portela E é diretamente comigo Que maravilha Agora você já sabe Cardio Extreme Falei certo? Isso mesmo Isso Estúdio Cardio Extremo Estúdio Cardio Extremo É uma nova proposta Que a gente está trazendo para a cidade Um diferencial aqui Para trazer toda a família E se unir Cada vez a gente trazer aí O pessoal se unir E fazer amizades novas E é isso aí Venha dançar Mas no bom sentido Na dança Venha então Aceite o convite do Diego Está aqui Esse é o telefone What's 5199-199-3794 Já tem site? Já tem rede social? Diego? Você não fez aí No Instagram ali Cheguei ali no Instagram Estúdio Cardio Extremo Só chegar lá no Instagram E colocar ali Que vocês vão achar Esse mesmo login aqui Mesmo É só chegar ali Digitar e seguir a gente Olha a minha pretensão Declaro inaugurado Obrigado Boa sorte do mundo Vamos dançar né Vamos dançar muito Virei Te tentando Eu venho Vamos vir A gente volta já já A qualquer momento Sempre com uma boa notícia Para você que está aqui No Tendência E essa aqui É boa demais Muita saúde Aqui com o Diego Você vai ser com certeza Muito feliz aqui No Cardio Extremo Está bom?